Um dos exclusivos mais misteriosos do Playstation é Rise of the Ronin. Algumas informações que podem ser consideradas rumores surgiram e vamos discutir todas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel, falamos de Rise of the Ronin. No momento em que ele surgiu, tivemos algumas informações e desapareceu o Aleptecos. Quem é que está desenvolvendo esse jogo e o que ele está previsto para ser? Cara, incrivelmente, acreditem se quiserem, mas Rise of the Ronin está sendo desenvolvido pela Team Ninja. A mesma que desenvolveu o Long, que foi lançado há três meses. Três meses, dois, três meses. Enfim, os caras estão assim a todo vapor. Mas não é todo vapor, é todo e mais um pouco. Para estar desenvolvendo um monte de jogo e jogos com escopo grandinho. Imparáveis. Mas aí eu levantei uma preocupação em um vídeo nosso recente. De que eles estão, talvez, se repetindo demais. Mas o Rise of the Ronin... É uma preocupação pertinente, diga-se de passagem. Sim, o nosso vídeo acabou não tendo tanto view, porque o assunto é muito específico. Mas se você não viu ainda, vou tentar lembrar. Tiagão, se você estiver vendo essa parte, coloca o link aí do vídeo aí para a galera. Bom, o Rise of the Ronin, que ele vai ser exclusivo do Playstation 5, né? Ele não vai ter versão para o Playstation 4. Desenvolvido pela Koitek, Multinitia, como o Aleptecos falou. Ele está para ser previsto, pelo menos pelo que a gente vê nesse trailer, como uma espécie de mistura de Ghost of Tsushima com algum outro tipo de coisa. E agora, o Desnit, então aí se torna uma fonte de rumor, né? Se é que a gente pode dizer isso. Um rumor um pouco mais além, ele postou no Discord dele para algumas pessoas... O rumorômetro passa de 30%, vai. É verdade. Não, acho que o rumorômetro passa de 50% aqui, porque é o seguinte. Tinha imagem, só que a gente não vai mostrar imagem. A gente não pode mostrar imagem aqui, porque senão daí é sacanagem, né? A gente pode comentar o que a gente acha do rumor, se o rumor pode ser verdadeiro. E eu acho até que o rumorômetro passa de 65%, porque nas imagens tinham coisas bem interessantes. Mas vamos lá. Pelas imagens... As imagens, né? Dos... É, exatamente. As donagens, mapa... Descrição, mapa, tela de evolução. E aí o Desnit e outras pessoas que estavam comentando nessa questão aí desse rumor, desse possível até vazamento, por isso que a gente toma cuidado e não mostra nada, porque daí é muito danoso para os estúdios. É, eles falam... Eles citaram que o jogo é uma mistura de Assassin's Creed, Ghost of Tsushima e Dark Souls. Só que ele... Isso é uma coisa que me pegou. Hã? Porque já tinha sido confirmado que não era um Souls-like. Não, então. Aí que tá. Aí eu já puxo uma outra informação. Teremos opções de dificuldade. Eu vi... E aí automaticamente tira bastante nessa questão dele ser um Souls-like. Eu acho que essa parada de Dark Souls talvez não queira dizer que é um Souls-like. Ah, eu também não entendi que era Souls-like não, hein? Não, não. É porque às vezes você olha ali e você fala Dark Souls, você já... Automaticamente já projeta um jogo de uma dificuldade extrema e tal, né? Mas talvez seja algum elemento de Dark Souls. Como por exemplo... Vai, vamos pegar uma coisa que a gente falou recentemente. Que foi o Jedi Survivor. Que é um jogo que ele tem elementos de Souls-like, mas ele não é um Souls-like. É o primeiro até mais, né? Talvez. É. De repente pode ser algo assim, né? Tipo, ah, tem um lugar onde você faz um checkpoint ali. Os inimigos voltam à vida e tal. Mas deve ter um nível de dificuldade interessante, sim, com certeza. Mas o que a gente vê até nesse primeiro trailer e único até agora do Rise of the Ronin é que ele é muito mais Ghost of Tsushima e Assassin's Creed do que Dark Souls com um combate até mais ágil. Então, a mistura existe. Tá lá, é um temperinho que tá no meio, mas que você talvez não vá sentir tanto. Mas existe. Dentro desse rumor, desse vazamento ou coisa do gênero, existem itens que são descritos. E eles tiraram a informação de que esses itens terão muitas descrições pra poder serem usadas, essas descrições, pra tornar o conhecimento maior e melhor sobre como aquele mundo funciona. Como, por exemplo, a origem de determinado item quando ele foi usado por alguém e qual é a sua importância na história. Então, a gente ainda não sabe qual é o background total do jogo, mas, aparentemente, todos os itens vão ter algum tipo de descrição que explique melhor o que ele é. A gente até tem como exemplo recente o Final Fantasy também. Todo item tem bastante explicaçãozinha. Vai nessa vibe aí. Várias missões secundárias são parecidas, em design, com as missões secundárias da Ubisoft. Ah, eu não sei exatamente pra que lado a gente pode levar isso aqui. É, isso daí é aquela questão, né? Tipo, a Ubisoft tem muita coisa. Tem muito jogo. Tem muito jogo que tem missões boas e tem muito jogo que tem missões ruins. Acredito que até missões paralelas nos jogos de mundo aberto... Por exemplo, pegando o Far Cry 6, não curti muito. Eu também não. O Assassin's Creed Valhalla, eu já curti. Gostei bastante. Então, é... É muito roleta russa aqui, assim. Sabe o que eu acho que quer dizer aqui? Existe uma imagem do mapa que, se for realidade, existem algumas espécies de torres, as Ubitowers. Ah, pode ser. Lembra, nesse estilo de jogo meio de Japão antigo, existem umas construções que parecem umas torres, né? Que eu não sei exemplificar. Eu não lembro o nome, mas é... Tó-tori. Tó-tori? Não, não é o portão Tó-tori. Não é, tipo, esse. São lugares altos. Vários telhadinhos, né? Isso, isso. Como se fossem várias casas, uma em cima da outra. Exatamente esse desenho de diversas Ubitowers. Quando a gente fala Ubitowers e até uma galera nos nossos comentários, a gente não tá conseguindo interagir com todo mundo. Tem muita gente comentando. Agradecemos essas torres que vocês estão vendo na tela agora. Essas daí seriam os locais de você revelar o mapa. A gente não tá conseguindo comentar tudo o que vocês estão comentando. Muito obrigado pela interação. O nosso canal tem muito comentário, mas a gente aos poucos vai conseguir responder todo mundo, né? Mas eu percebo os comentários, vejo os comentários. E muita gente falando. Vocês falam alguns termos, a gente não sabe. Então, sempre que vocês falarem algum termo, tentem traduzir. E as Ubitowers, em tradução, não do que é Ubitower, que é a Torre da Ubi, mas em conceito, são locais que você tem que são altos e que permite o personagem olhar ao redor dele e entender o que tem no mapa. E aí ele revela aquele mapa. A sincronização do Assassin's Creed, por exemplo, né? É, fala de novo. A sincronização, né, você falou? A sincronização do Assassin's Creed. Esse mapa em específico, depois vocês podem até dar uma olhada, buscar esse mapa aí, ele tem muitos símbolos iguais, né? Isso é uma coisa que, tipo, me preocupa um pouco. Missões paralelas, né? É. Talvez seja, tipo assim, ó, aqui tem uma missão paralela, não o que essa missão representa. Aí tudo bem, tá ligado? Eu acho que é mais isso. Mas, enfim, beleza. Seguimos. Teremos árvores de habilidades e de técnicas, né? Habilidades serão diferentes de técnicas, de combate, né? E pelo que a gente pôde ver nas imagens, se elas forem verdadeiras... O que a gente pôde ver nas imagens, se elas forem verdadeiras, nós não vamos mostrá-las aqui, porque isso seria até não somente danoso pro estúdio, mas muito arriscado pra nós. Elas são bem simples, então acho que elas vão ser fáceis de se entender. O jogo pretende trazer modo de desempenho e de qualidade, a Koei Tecmo vem fazendo isso até agora, e eles não costumam trazer gráficos incríveis, mas o Rise of the Ronin tá bem bonito, pelo que a gente pôde ver nos trailers, né? E é um jogo full next gen, ou atual geração. É, você falou que tem modo de qualidade e de performance também, não sei se você chegou a comentar isso aí. Sim, desempenho e qualidade. Performance e desempenho. Opções de romance planejados, então você vai poder namorar no jogo, se você não tá conseguindo... Eu acho que chegou a ter uma... Flertaram com isso, né? Uma flertada, né? Tudo um tis, mas... Mas, se você não tá conseguindo namorar na vida, vai poder namorar em Rise of the Ronin. Rapaz, que isso. É, uma opção, né? E planejado pra... Aí é onde me preocupa, planejado para o primeiro trimestre de 2024. Nós devemos lembrar que a Chinja, a Koei Tecmo, né? Eles trabalharam no Ulong, mas foi uma... Dizem que foi um time B, um time separado. E o Nioh 2, o Nioh 2 seria o time A, né? O Nioh 2, ele foi lançado em 2020. É tempo suficiente pra se transformar, pra se trabalhar no Rise of the Ronin, se foi esse time. Mas se eles estiverem fazendo aquilo que eu levantei naquele vídeo, que é o meu medo deles estarem reaproveitando demais as coisas, que, na verdade, é um caminho bom pra você poder lançar jogos mais rápidos. E a SEGA faz com o Yakuza. A SEGA, ela reaproveita muita coisa de um Yakuza pra outro. Mas eles conseguem dar uma cara tão boa e tão diferente na hora de você jogar, e na hora de fazer as missões paralelas, principalmente, e na narrativa, que você não liga. É o que a A, Koei Tecmo, acho que tá buscando. E eu espero que o Rise of the Ronin possa fazer, sabe? É, é que assim, o que a gente falou daquele vídeo, de você usar muito parecidas as coisas e tal, inclusive até os mesmos problemas são carregados de um jogo pro outro e tal. Isso mesmo. Mas isso não quer dizer que o jogo não seja bom. É importante ressaltar, né? E o Ariel também pensa assim, o Long é um jogo muito bom. Muito legal mesmo. O Nioh 2 também nem se fala. É, o Rise of the Ronin, tendo ou não a herança dos jogos anteriores, de escopo, de assets e tal muito parecido, não faz dele um jogo ruim. Pelo contrário. Vai depender o que eles vão trabalhar em cima disso. Mas a gente sabe, né? O Rise of the Ronin é um jogo diferente desses Souls-likes, desses estilos Souls-likes que eles estão fazendo. Então pode ser que tenha uma mudança bem drástica aí. Vamos ver como é que vai ser. E a Team Ninja e a Koei Tecmo dizem que esse é o jogo do sonho deles. É o que eles mais gostariam de ter feito e tudo. E há uma parceria rolando com a Playstation nesse aspecto, por isso que o jogo é exclusivo, né? Então eu sinto que tem tudo para que esse jogo seja bem acima em termos técnicos, gráficos, som, movimentação, do que eles vinham fazendo até agora, né? Eu gosto demais dos jogos. Vocês podem ver no outro vídeo quando a gente falar disso. Não estamos reclamando, como a Leptex disse aqui. Mas que existem problemas que estão sendo carregados de um jogo para outro e que preocupam, existem e que me deixam mais cansado do que antes agora com os jogos deles. Vamos ver para onde vai, né? É, eu acredito que o Rise of the Ronin vai ser um jogo bem legal e diferente do que a Team Ninja tem feito até agora. Então, pelo menos a gente imagina que seja assim, né? Vamos torcer para que isso seja dessa maneira mesmo. Lembrando que são rumores, né? Mas são rumores de uma fonte que costumam acertar e que trazem imagens. Nós não trazemos as imagens por precaução, beleza? Me dá imagens. E também por respeito, né? Um abraço, até o próximo vídeo do Combo Infinito. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você não se inscreveu, você não vai receber o vídeo. E também não esquece de deixar o seu gostei. Um abraço. Valeu.